Oi, gente! Hoje vamos aprender uma nova postura. É uma variação da postura em pé, onde a gente inclina o nosso tronco. Pra isso, é muito importante relembrar alguns pontos que vocês já aprenderam. É fundamental que vocês preservem a curvatura natural da coluna. Então, lá na postura em pé, eu tenho a formação, formei minha postura, que a gente vai formar também para essa prática, assim que a gente for pra aula prática. Organizei minha postura, venho com a minha mão na linha do quadril e vou fazer a inclinação do meu tronco. Mas olha só, vocês conseguem perceber que eu só inclinei usando minha articulação de quadril, ó. A minha coluna tá paradinha. Se você imaginar um cabo de vassoura colado na minha cabeça, no meu sacro e na minha toráxica, ele tá retinho aqui, ó. Inclinei. Minha pélvula permanece neutra. Então, é fundamental que vocês tenham caprichado aí na postura em pé, estabilizado essa coluna de vocês. Tomado a consciência dessa pélvula neutra. Então tá, formei minha postura em pé, venho com a minha mão na linha do quadril, eu inclino. Apoio minhas mãos lá na coxa, preservando as curvaturas naturais da minha coluna. Vou ser chata com isso porque eu não quero ninguém errando, hein? Minha lombar, ó, ela tá neutra, minha pélvula tá neutra, eu não posso empinar meu bumbum. Vai doer lombar durante a prática. Então, presta muita atenção se deta a tua lombar. Ou deixar aqui, ó, bumbum pra dentro. Então, ó, alinhei. Mobilizei minha pélvula, encontrei ponto neutro. Inclinei meu tronco. Mão na minha coxa, que é a minha mão na linha do quadril. Venho com a mão na linha do peito e na linha da cabeça. Linha da cabeça, a gente sempre vai subir o que a minha coluna vai permitir. Ou seja, tô com a mão na linha do peito, continuo com a minha coluna alinhada. Subi meu braço, tranquilo. Comecei a compensar, ó. Empinar bumbum, perder as curvaturas, é hora de eu voltar. Vou subir até onde eu preserve as curvaturas da minha coluna. Certo? Muito importante, minha mão aqui na coxa. Só a palma da mão tá apoiada. Onde eu ativo a minha palma da mão lá na coxa. Meus dedos todos pra dentro, inclusive dedão. Ó, não abraça a minha coxa. Não relaxa os meus dedos. Então, assim, ó. Palma da mão na coxa. Ativa. Dedos ativos. Dedão vai junto. E eu não relaxo os dedos lá na minha coxa. Certo? Outro ponto importante que vocês já aprenderam. Sempre mantendo uma ativação. Quando a minha mão estiver na coxa, eu ativo a palma da mão lá na coxa. Quando eu venho pra linha do peito. Lembra? Que a chata da Jerusa tá lá querendo fechar o braço de vocês. Vocês têm que manter a ativação de cotovelos. Aqui, mesma coisa quando eu subo na linha da cabeça. Ativa esse cotovelo. Sempre pensando nas escápulas. Ó, indo pra fora. Eu não fecho. E eu nem afasto elas demais onde eu fecho meu peitoral. Pra fora. Ajeita ali, ó. Querendo empurrar o cotovelo de vocês. Pra fechar o braço. E vocês não podem deixar. Certo? Bora praticar? Bora praticar então, galera. Lá embaixo. A distância de um palma entre os pés. Vai relaxar os braços. A cabeça. Inspira. Solta o ar e sobe devagar, desenrolando a coluna. Mobiliza a sua pelve. Uma mão na pelve, outra no sacro. Frente, trás. Frente, trás. Encontrando o ponto neutro. Leva uma mão lá no topo da cabeça. Imagina que tá empurrando a cabeça lá pro teto com a outra mão. Desliza lá na cervical, ajudando nesse alongamento. Desce os braços, dedos querendo tocar o chão. Desbloqueou a cotovelos, joelhos. Sente o peso na ponta do pé. Pode levar as mãos na linha do quadril. Inspira. Solta o ar, inclinando o tronco, levando as mãos lá na coxa. Inspira, percebendo o alinhamento da sua coluna. Solta o ar, afastando o ombro da orelha. Inspira devagar, abrindo bem as costelas. Solta o ar, sentindo o peso lá na ponta dos pés. Inspira, abrindo bem as costelas. Solta o ar, ativando a palma da mão lá na coxa. Faz uma apneia. E devagar, vai sugando o abdômen, alongando sua coluna, afastando o ombro da orelha. Volta, inspirando pelo nariz. Solta o ar, afastando o ombro da orelha. Solta o ar, percebendo o alinhamento da sua coluna. Solta o ar, sentindo o peso lá na sua ponta do pé. Inspira, solta o ar, alongando a sua cervical. Faz uma apneia. E devagar, vai sugando o abdômen, afastando o ombro da orelha. Volta, inspirando pelo nariz. Solta o ar, levando os braços na linha do peito. Inspira, solta o ar, sentindo o peso na ponta do pé. Inspira, percebendo a sua pelve neutra. Solta o ar, afastando o ombro da orelha e ativando o cotovelo. Apneia. E devagar, vem sugando, sugando o abdômen. Apneia, mantendo esse crescimento e ativação. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar, afastando o ombro da orelha. Inspira. Solta o ar, percebendo o peso na ponta dos pés. Apneia. Devagar, vem sugando o abdômen. Afastando o ombro da orelha. Ativando o cotovelo. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar, levando os braços na linha da cabeça. Inspira, percebendo o peso na ponta dos pés. Solta o ar, afastando o ombro da orelha. Inspira. Solta o ar, alongando essa coluna. Apneia. E devagar, vai sugando lá de baixo, abrindo bem as costelas, mantendo o crescimento e ativação. Volta. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar, levando os braços de volta lá na coxa. Inspira. Solta o ar, mantendo o crescimento. Inspira. Solta o ar e volta à posição inicial. Inspira. Solta o ar e relaxa. Essa é uma postura um pouco mais desafiadora. Mas eu tenho certeza que vocês praticando vão tirar de letra. Então, caprichem, que já já tem um aulão completo para vocês.